Sou é da galera da golada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Sou é da galera da golada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Treme, treme, treme E agita pra valer A galera da golada Sobe, sobe, faz o G Sou é da galera da golada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Vambora, embora, vamos logo Se mantendo a varejeira Tá chegando e tá querendo me alisar Eu não aguento escutar tanta besteira Ela só toma minha cerveja E o outro vai dançar Lá vem, lá vem A varejeira 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 Cisca, cisca, varejeira Dance comigo a noite inteira Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai Esse ano eu faço do gerirê Faço de aprender, sei que você vai gostar Vem de muito longe, me deixa louca Meu americano me faz popular Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Engolindo o oiro louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringolindo o oiro louco de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you're crazy for me My baby I love you Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York I like my life, you're crazy for me My baby I love you Oh, 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 oh I like my life, I like my life, you're crazy for me